8 coisas que você precisa saber antes de jogar o Cyberpunk 2077 Essas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo vai melhorar mil por cento a sua experiência Então pra você que já está jogando ou pra você que quer jogar o Cyberpunk 2077 Fica até o final desse vídeo que esse vídeo tá muito legal, tá muito importante Cara, vai melhorar demais a sua gameplay, a sua experiência nesse game maravilhoso Principalmente agora que ele tá melhorando, o game está melhor, eu sei que você quer jogar Fica aí até o final desse vídeo, sem enrolação nenhuma, vem com o Nego Fala rapaziada, Neguinho na área, sejam todos bem-vindos Galera seguinte, estamos aqui no canal do Nego e hoje bora falar sobre Cyberpunk 2077 E galera seguinte, atualmente tivemos aí uma animação do Cyberpunk que foi a Cyberpunk Mercenários E a galera tá muito hypada pra dar uma chance ao jogo E sim, eu recomendo muito você a jogar o Cyberpunk 2077 Principalmente agora que ele está um valor acessível, né? Claro que depende do valor do game, da plataforma que você tá jogando Mas tem muita gente que tá dando uma chance E por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui recomendando algumas coisas que você tem que fazer aqui no game Algumas coisas que você tem que se preparar antes de jogar, tá bom? Essas coisas, cara, eu separei com muito carinho pra vocês Então fica aí até o final desse vídeo que tá muito legal A primeira coisa que você tem que saber é que no começo do game o jogo vai te perguntar qual caminho você vai conseguir E isso é como se fosse o seu passado do seu personagem Temos três opções disponíveis Nômade, Marginal ou Corp Essas três, galera, tem diferença muito grande uma da outra Que eu vou explicar pra vocês agora Nômade é como se fosse uma pessoa que veio dos arreadores, além de Night City Você veio de fora de Night City para dentro de Night City Querendo uma mudança, querendo ser alguém maior Querendo ali algo a mais na sua vida A segunda é Marginal Você já vive em Night City Porém, você é uma pessoa pequena Você ali é como se fosse um Marginal Que vive ali fazendo assaltos E você quer crescer em Night City A terceira, você é um Corp Você é um personagem que já esteve na Arasaka Porém, através ali de várias coisas que acontecem Você acaba sendo jogado no chão E assim você quer subir novamente Então temos essas três diferenças E você vai ter que escolher Eu, o meu preferido é o Nômade, tá? Mas fica na sua opção de escolher Então antes de jogar o game Você tem que saber quais dessas opções você vai escolher A segunda é faça as missões secundárias Galera, tem muita missão secundária Que é melhor do que as missões principais, tá bom? E só ressaltando aqui pra vocês Que as missões secundárias Vão liberar várias coisas especiais Nas missões principais Então você tem que fazer as missões secundárias Porque é lá que aparecem personagens pra gente Que são marcantes na história Como o Jude Como, se eu não me engano, a Panam Ou a Panam aparece também na secundária, na principal Na secundária ali também temos personagens Histórias isoladas Que, cara, é muito legal, muito bom Você tem que fazer as missões secundárias E depois você fazer as missões principais Você vai revezando, faz uma, faz outra Quando você vê que você está quase zerando o game Faz todas as secundárias Não zera sem fazer as secundárias Não faça isso porque você vai estar perdendo a sua experiência A terceira coisa é que escolhas mudam a missão Isso aqui, talvez muita gente não saiba Mas assim, quando você termina uma missão secundária Ou talvez até uma principal Você tem várias formas de você finalizar ela Vou dar um exemplo Tem ali um personagem que você É um mercenário Você tem que ir lá e acabar com ele Ele fala que ele não tem culpa Que ele não fez isso, não fez nada Você está sendo enganado Você tem a opção de você Poder acabar com ele Ou deixar ele sobreviver Ou chegar e ligar para a pessoa que te contratou Você que vai decidir na hora Então você tem que pensar rápido É muito legal, velho Isso é muito bacana É claro que eu não vou dar spoilers De alguma missão aqui Mas é basicamente isso que pode acontecer aí Você vai ter que pensar na escolha Que você vai fazer na sua missão A quarta coisa é que você pode Terminar a sua missão em stealth Como se fosse ali no modo furtivo Ou se você quiser atacar o louco Então você decide Só que é claro que isso vai ter um impacto Bem grande ali na sua missão E assim você vai decidir O que você vai ter que fazer, velho Se você vai querer sair Tacando granada, tiro Tudo aquilo Ou se você vai na stealth Então você que decide Quinta coisa Essa daqui é bem legal Porque para você que quer jogar o Cyberpunk Talvez você está na dúvida Se você vai comprar ou não Vamos supor que ele está baratinho para você O Cyberpunk é um jogo que tem um fator replay Muito grande, velho Ou seja, você vai finalizar o jogo de uma forma Depois você tem como finalizar ele mais 4 5 vezes de forma diferente Então saiba disso Talvez você faz uma missão E você chega ali e finaliza um cara Talvez na sua segunda jogatina Você pode deixar ele vivo Que vai liberar outra missão para você fazer Cara, é muito doideira, velho Isso aqui é a coisa que eu amo no Cyberpunk E no The Witcher também Que todos são jogos da CD Que tem um fator replay muito grande Então você vai finalizar o jogo uma vez Você pode finalizar 3, 4, 5 Cara, eu acho que até umas 7 vezes dá Porque realmente as missões diferenciam muito Uma da outra Dependendo da forma que você vai fazer a missão Com certeza, né? Tanto que tem vários vídeos aqui no canal, tá galera? Falando todos os finais de alguma missão Eu vou tentar deixar no card aqui em cima pra vocês A sexta coisa é que você é um mercenário Então assim, o V, ele não é uma pessoa bonzinha É a mesma coisa que o David Martins Pra quem viu a série Pra quem viu a animação do Cyberpunk, tá bom? Então assim Em Night City, cara É difícil a gente achar alguém bonzinho Então de vez em quando Você não vai ter uma opção De você ser o garoto bonzinho ali daquela missão Infelizmente é isso que tem, velho De vez em quando isso aqui deixa a gente um pouquinho Meio chateado Mas você tem que estar preparado Porque o V, ele é um mercenário Então tem horas no jogo que ele vai ser uma pessoa mal Não tem como E agora a sétima coisa que eu quero falar pra vocês É que o jogo se passa um ano depois do que a animação Ou seja, a animação é Cyberpunk 2076 O jogo é Cyberpunk 2077 Isso aí eu decidi falar aqui Porque pra quem viu a animação Pra saber como Night City ficou Como ela está Com certeza, galera Numa segunda temporada de Cyberpunk Edrunners, mercenários Se tiver aquela segunda temporada Vai ter uma ligação entre o jogo e a série Com certeza, velho E a mesma coisa pode acontecer com Cyberpunk 2077 Talvez uma nova expansão Pensou a gente ver o David Martínez lá Cara, meu Deus Seria legal demais Então vocês precisam saber disso também Que isso pode animar vocês mais A estar jogando aí o game E agora a última coisa que eu quero falar pra vocês Galera Essa daqui é um pouquinho pesado, tá bom? Então muito cuidado É porque Cyberpunk é um jogo triste Então pra você Se você não tiver numa fase boa na vida Se você tiver aí Fazendo algum tratamento Você tem que procurar ajuda Se você aí tá pensando Se precisa ou não de ajuda Galera Todo mundo precisa fazer algum tratamento Todo mundo precisa de algum psicólogo Hoje em dia Isso aqui, cara Você ter um psicólogo Você tá fazendo ali Umas visitas de rotina Umas consultas de rotina Desculpa É de lei Todo mundo tem que fazer isso, tá galera? Então pra você Se você acha que você não está preparado Se você não quer coisas tristes Galera Deixa pra zerar o Cyberpunk depois Deixa pra ver a animação depois O que eu quero falar pra vocês É que O universo de Cyberpunk Night City Retrata sempre Uma história triste Um jogo triste Não tô falando que vai ser 100% triste não, tá galera? Tem muitas horas que a gente empolga Que a gente fica Yeah, aconteceu isso Mas no geral Principalmente pra quem viu a animação Sabe Que Night City Retrata um game triste Então pode gerar vários gatilhos Ali pra você Então muito cuidado, tá galera? Eu resolvi deixar essa questão aqui Porque não tem muita gente Que comenta isso E literalmente Cyberpunk No geral Retrata um game triste Não tô falando que isso aqui É spoilers do final Que o final vai ser triste Que o final vai ser feliz Não é isso Não é spoilers, tá? Só tô falando que no geral É um game triste Tá bom? Então resumindo Pense bem Se está na hora De você jogar o Cyberpunk 2077 Ou não Tem muita gente Que ainda não tá preparada Mas tem muita gente Que ainda pode jogar Talvez você pode jogar no futuro Muito cuidado, tá galera? Se trate Cuide bem da sua saúde Galera, mas agora Eu quero saber a opinião de vocês, velho E aí? Você já zerou o Cyberpunk 2077? Sem spoiler Sem spoiler nenhum Olha lá Eu tô vendo que você tá digitando spoiler aí Para digitar spoiler Comenta aí embaixo Alguma coisa que as pessoas Têm que saber Sobre o Cyberpunk 2077 Coisas que a galera Tem que saber Antes de jogar Comenta aí Pra você ajudar Mais e mais pessoas Sem spoilers Também comenta aí embaixo O que você achou desse vídeo Se ele tá legal Se você concorda Com todas as opções Se você não concorda Comenta aí Pra gente trocar aquela ideia Inscreva-se aí no canal Deixa o like Ativa aquele sininho Porque sempre temos vídeo Aqui no canal E você não pode perder Galera Aqui a resenha acontece demais E você precisa estar inscrito Né, velho? Então inscreva-se aí embaixo Abraço, nego Atémo junto sempre Valeu e Fui, rapaziada Woooo Woooo E aí